Olá meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui mostrando para vocês como é que funciona um pouco aqui no Agreste Pernambucano, estou aqui passando aqui uns 10 dias Gente, e aqui é o mesmo do sertão cearense, quando não chove as folhagens das árvores caem tudo, esperando aqui a chuva Mas eu quero mostrar para vocês aqui gente, um pé de siriguela, mesmo na seca, sete meses sem chover, vou mostrar para vocês como é que está carregado Ali atrás temos um pé de coqueiro, que eu falei em outros vídeos, aqui temos esse pé de árvore típico do sertão mesmo Que ele floresce aqui sem chuva, olha só, mesmo sem chuva está bem florido Aqui o templo está bem nublado, deu uma garoa hoje cedo, fiz um vídeo mostrando para vocês E agora eu quero mostrar para vocês aqui atrás de mim, olha só, aqui na frente, um pé de siriguela Olha só gente, como está carregadinho aqui, esse aqui já está quase maduro Quando vai amadurecendo alguns, os passarinhos aqui já vem e já vem aqui e já se alimenta Esse aqui está bem, quando for daqui uns dois, três dias, quatro dias, isso aqui já está ficando maduro Mas não dá tempo para amadurecer muito porque os passarinhos, quando vê, olha aqui no chão As casquinhas aqui, eles tiram as casquinhas e já vão se degustando Aqui as plantas Aqui em cima, temos um quase maduro aqui Tem bastante, aqui atrás, aqui atrás tem um madurinho Vou virar aqui, olha só Um quase madurinho aqui, vou tirar para ver aqui, olha só Quase madurinho, isso aqui É uma delícia Maravilhoso Vocês veem que aqui, olha, não tem Aqui um fator interessante que é esse Quando ele vai florar, cai toda a folha Aí depois que ele flora, que ele começa aqui a ficar maduro assim A folhagem começa a nascer novamente Vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês aqui Olha só aqui, vamos passeando aqui Aqui mais uma vez, esse aqui amadureceu um pouco Os passarinhos já vêm aqui, bicando aqui e para se alimentar Lá no chão, caiu bem vermelhinho E aqui, você vê que aqui tinha folhagem Quando eu cheguei aqui umas dez dias atrás Não tinha nenhuma folhagem Olha só esse aqui, madurinho Então aqui já veio um passarinho Aqui já veio outro passarinho E assim gente, olha Para cá tem bastante Isso aqui quando for daqui uns vinte dias Essa carga aqui vai Quando começar a amadurecer todos Aí os passarinhos não vai dar vença Porque aí isso é muito Então vai ter bastante seriguela Que pena que eu tenho que ir embora E não vou chegar aqui e ver Tudo isso maduro Seriguela não é muito doce Mas é uma fruta gostosa Para cá, eu falei que Quando eles carregam, eles perdem a folha Então aqui ó Aqui está bem verdinho ainda Você vê que aqui tem bastante Então não tem folha nenhuma Daqui uns dias começam a nascer as folhas Vou ver se eu vejo aqui Alguns brotinhos já aqui Alguns brotinhos aqui ó Eles vão florescer todinho Aqui ó Temos aqui também um que já está ficando Lisinho para amadurecer E é isso aí gente Temos bastante E aqui gente Esse aqui não é aguado não É no seco mesmo É um seriguela Ele carrega no seco Então é fácil aí o cultivo Seriguela se pega uma galha Você vem aqui Corta uma galha E você planta no chão E agoa Para ele nascer Ele brotar Aqui nós chamamos De pegar A gente planta E ele quando pega Aí ele enraíza Aí ele segue sozinho O seu percurso aí Natural Mas quando se planta Esse aqui não é por semente não É por galha Como eu falei Corta assim uma galha E planta E assim Vai ser uma nova árvore Que vai nascer Dá para perceber Que ali ó Foi um pé Uma galha Que foi plantada Um tronco E ali Brotou Para um lado E para o outro Ali é o final Ali foi um broto O final da árvore foi ali E no que brotou Aí nasceu Essas três galhas E foi aí Ramificando Olha só Aqui nós temos um Que foi plantado Há pouco tempo Como é por galha Ele Assim que brota Ele já começa a carregar Porque isso aqui Era uma galha Então olha Como é fácil aqui O que eu mostrei para você Corta assim uma galha Você vê que aqui ó Vou mostrar para você Corta assim uma galha E ele vai brotando Aqui dos lados Aí no começo Tem que aguar Senão ele não prospera Depois que ele se formar Ficar como se fosse adulto Que ficar enraizado Aí vai vir um verão E ele vai segurar Ele não vai morrer Igual o que nós vimos lá Mas enquanto está novinha Assim tem que aguar Então aqui se agua Aqui faz um Chamado aqui Um barreirinho né Para a água não ir embora E como eu falei para vocês Já que é por galha A galha já está carregando Então fica bem mais fácil Quer dizer Deixa eu explicar direito Essa galha que foi arrancada lá Já estava produzindo fruto Então no que ela é plantada aqui No momento que ela pega Quando a gente fala Quando a gente fala Pega No nosso linguajar Quando ele enraiza né A gente chama aqui Pega né Então Ah plantamos uma árvore E ela pegou Significa que ela enraizou E tá E sobreviveu né Então aqui Como é uma galha A gente vai subindo aqui Como eu falei para vocês Tem fruto aqui Por quê? Porque já está no processo aí De Não é como se fosse Uma plantinha nova E aqui como eu falei para você Estamos aqui Todos esperando a chuva né Ali é um pé de cajueiro Mas é isso aí gente Esse aqui é O formato de Plantar aqui O Siriguela Aqui Isso aqui nós chamamos aqui O nome dele aqui No norte Nordeste Aqui é a Grécia Pernambucana Chama-se de Siriguela Pois então meus amigos Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se Carlos gostou do vídeo Não esquece de se inscrever No canal Deixar o seu like E também compartilhar Os meus vídeos Com outras pessoas Para que o canal cresça Como eu falei Eu tenho o canal José Maria Lima Construções E fiz esse canal Rob do Zé Para o dia a dia Para quando eu fazer Minhas viagens Eu ver alguma coisa interessante Eu mostrar Para aquelas pessoas Que não pode Ir para o interior Para o norte Nordeste Às vezes Moram nas grandes capitais Me acompanham E é sempre bom Ver coisa diferente Mesmo a gente morando No norte Nordeste Que nem eu já morei Tem coisas que a gente Nunca viu Tá bom Então um forte abraço Muito obrigado aí Pela sua presença Muito obrigado Aquelas pessoas Que vieram do canal José Maria Lima E até o próximo vídeo Não esquece De deixar o seu like Forte abraço Fui Fui Tchau